Fala galera do YouTube, aqui é o Max do canal Game Veio, estamos retornando aqui com mais uma gameplay do jogo Blackthorn né, segunda parte aqui do jogo, nas florestas, só que agora a gente tem uns inimigos novos né, que são, que eram aliados, que se juntaram ao Sarlacc, mas só pegar ele pelas costas, que fica tranquilo. Vamos que vamos aqui, e a gente tem os nossos velhos parceiros também né. Aqui outro parceiro, os parceiros ruins eles estão com camisa preta, peguei uma bombinha aqui, tenta dar umas roladas aqui, pra ver se pega esse cara pelas costas, porque ele fica meio bobão, e ele é difícil encarar frente a frente, não é igual os Ogurs. Ae, bora, peguei uma poção aqui, já ajuda demais, porque essa parte aqui vai ser bem mais complicada que a primeira né, que era no subterrâneo. Bom, aqui eu acho que eu vou por cima cara, pela direita aqui tá fechado, eu não lembro certinho o caminho assim sabe, faz muito tempo que eu joguei esse jogo, mas vamos aqui, continuando aqui. Um caminho pela direita, tá fechado por um portal laser, vamos pela esquerda. Livro aqui na chuva, e vamos indo aqui, parceiro aqui, ver se dá alguma coisa, não deu nada. Eita. Fechado, então o jeito é por baixo mesmo né. Ali embaixo tem umas plantinhas, que a gente usa aquela bomba vermelha cara, pra matar ela. Ou a doze né, se for possível. Beleza. Seguindo a esquerda aqui, tem mais umas plantinhas, mas aí... Usar a bomba vermelha né, porque se eu cair ali elas vão me pegar. Aí cara, foi ativar ali a porta, aqui tem uma porta de ferro, que ela é ativável. Que ela fica aqui, já já ela desce. Que parça que tem pra gente, a chave certo, a chave daquele portal que a gente foi né. Aqui não tem nada, ativa de novo o portal, provavelmente a gente vai precisar de um elevador ali. Aliás, elevador não, levitator né, como foi no último vídeo. Essa fase é bem legal cara, eu gosto de fase quando tá chovendo. Inclusive aqui na minha cidade agora tá chovendo, combina bem com essa fase. Seguindo aqui, agora a gente tem a chave né. Continuando aqui, passar com a arma. Vai saber o que vem pela frente né. Vamos ver o que tem ali embaixo. Se é pulável? Não, não, com certeza é um salto mortal ali. Aquelas aranhas chatas, que explodem. Que também não compensa pular, então... Por cima né. Pá, achamos um parceiro aqui, que deu uma poção. Duas poções vão ajudar bem. Dá um salto arriscado ali. Eita. Vamos tentar chegar nesse cara. Não cheguei e o parceiro matou. Valeu aí parceiro. Tamo junto, é nóis. Aqui já dá pra perceber que não tem uns... Não tem uns parceiros presos né. Já estão todos todos lutando né. Dizem que é bem fácil, é só ir e voltar quando eles estão perto da tela assim. Possibilitando atirar neles. Já dei um parceiro aqui. Na batalha dele. Aí deu outra bomba vermelha né, que ela é a bomba de fogo. Eita. Vamos lá, morre. Morre com cinco tiros né. Beleza. Já era. Foi-se. Vamos continuar aqui. Beleza. Com certeza esse ogro vermelho vai dar alguma coisa né. É o primeiro ogro né, que a gente enfrentou aqui na... Na parte da selva. Da selva chuvosa. E o pior é que ele ri, não tem como atirar nele na hora que ele tá rindo. Pronto. E aí. O levitator né. O levitador. Não dá pra ver o que tem lá embaixo. Então vamos voltar né. O levitador a gente vai usar pra pegar... Que eu já vi. A gente vai usar pra pegar aquele ogro roxo né. Que dá as abelhas, é isso? No caso ele tá bem lá atrás né, bem no começo. É o ruim desse jogo é ter que ficar decorando os caminhos né. Não, vai ter que ser o salto mesmo. Boa. Contornar praticamente tudo aqui né. Vamo que vamo. Vamo ver aqui que tem ali pra frente. Mas provavelmente eu vou ter que voltar. Vamo plantar ela pra trás. Vamo plantar ela pra trás. Vamo matar ela com a doze aqui. Vamo botar por baixo aqui que eu acho que aqui é o caminho. É aqui mesmo. Vamo botar a melinha dele. Vamo botar a melinha dele e depois usar o levitador. Gostar um pouco pra não tomar tiro né. Vamo meter bomba nele aqui. Boa Retornar aqui Pegar o levitador de volta, né? Vai que a gente usa ele mais pra frente Conseguindo, né? Acho que a gente já fez tudo pra trás Agora eu acho que é só pra frente mesmo Tem um ovo vermelho ali, essa abelha Vou usar uma poção Usar uma poção e acabar com esse mané vermelho aqui Beleza, aqui a gente pegou a abelha, né? Então, a gente vai ter que usar a abelha aqui Pra abrir o caminho Só que a arma ali à toa, pra atirar no vento Aqui tem mais uma poção, ótimo Pra primeira parte da segunda fase, tá ótimo Vamos indo, né? Preciso de uma bomba vermelha aqui No caso não tem, então Provavelmente ele termina a fase, então Vamos usar uma abelha, centralizá-la aqui Boa E vamos pra segunda parte Da segunda fase Beleza, tem esses passwords, mas eu não anoto não Uma travadinha aqui Normal Matar o traidor aqui Mais um tiro ele já era Um parceiro lá de cima vencer o traidor Tá ótimo Ajudar o parça aqui em cima Morreram praticamente um, mas tá bom, foi vingado Por aqui não é, então provavelmente tem que descer, né? Ih, cara, tem planta Planta carnívora Sobrou uma, né, como sempre Vamos seguindo aqui Mais planta carnívora, cara Até pulou lá Quase Subi aqui, que por enquanto Parece que não Mais uma poção Verdou o parceiro lá E sim, morreram simultaneamente Voltar aqui, que mudando de cena ele é exata Fica mais fácil pra gente detonar ele Aí Bom, eu vou por cima aqui Que parece que a gente tá tendo a tendência de descer, né? Mais um traidor ali Mais um fila da mãe ali, que morreu Opa Aí não sobe Continuando aqui, a gente vai ter mais um ogro vermelho, né? Que morreu de pressa com essa arma nova aqui Ajuda bem Ativamos o elevador lateral ali na esquerda Querendo atravessar a parede também não, né? Vamos voltar pra esquerda então Já que ativou o elevador, vamos lá Vamos lá Vamos lá vermelha Ali embaixo a gente vai ter que pegar uma chave da ponte, né? Que eu não lembro onde tá Então vamos voltar e tentar chegar naquele elevador lá que a gente desceu Pront, tá Ok Bom, ali a passagem pela direita A gente tem a chave agora, né? Então acho que dá pra gente abrir aqui Excelente Por aqui, a gente chega naquele elevador, com certeza. Um item ali, uma bomba de fogo, amaldiçoado Sarlacc, esse é parceiro. Um salto de coragem ali, matar o traidor lá e ajudar o parceiro, boa. Aquele de cima ali, vai ser complicado, hein. Ele eu vou ter que encarar, nossa, ele eu vou ter que encarar de frente a frente, eles são bem rápidos. Vamos prestar atenção aqui nos tiros de... 2, calma nessa hora, caramba. Calma aí, bife, 3 tiros seguidos. Vamos usar a poção. Concentração, broca. Vamos lá que agora vai. Calma, calma. Já vi a gente já sacar a arma, tem que ser muito rápido. E mais um tiro ele já era Boa Deu outra poção Que eu acabei usando tudo com ele Então saiu elas por elas Estou meio perdendo tempo aqui Opa, o botão falhou Boa, não deu nada mas estamos indo Três aranhas juntos Opa, não vi o cara de mim Certo, acho que vou explodir essas aranhas Mas eu vou tentar pular elas Temos que estar pelas costas Ainda se vou acabar E assim morre fácil Beleza, vamos ver que tem por cima aqui primeiro Não tem nada, é passagem trancada Tem que descer mesmo Ou eu pulo ou eu solto bomba Tentar pular mesmo Bela tentativa de pulo Vou usar poção Porque sabe-se lá Chegamos ao elevador Ótimo Eita Mas um tiro pelas costas E aí parceiros, deu alguma coisa boa? Deu a chave pra gente passar lá Ótimo Lá não sei aonde Mas a gente vai passar Com essa chave a algum lugar E o traidor ali não deu nada Vou retornar Não desce pra baixo Então Agora é só voltar mesmo Ah Ali Que eu sei usar a chave Subindo, subindo O gringo vermelho aqui Pegamos O levitador E vamos indo Tem uma poção pra ajudar E aqui vamos voltar aqui Tem um segredo aqui Então vamos embora É só voltar agora É só voltar agora Acho que dá pra voltar ali Sim, vou arriscar voltar ali Vê o que tem ali Olha Uma poção Que eu tava deixando pra trás Subindo aqui Tem um outro E a chave da ponte Porque a gente viu a ponte embaixo, né? E a gente tava deixando pra trás O mapa do jogo O jeito que o jogo é composto Às vezes confunde a gente um pouco Esseza Nel 401 Cada metro Nada EST very hard Agoraっちギ soltar aqui. Sobrou uma, mas a gente mata. Não que seja necessário, mas só para dar o gostinho de usar a doze, mais potente. Traidor ali, morre rapidinho. E aí, parça, não deu nada. Também deu nada, quer dizer, vim à torta aqui. Dá para perceber também que as fases estão ficando mais longas. E agora por baixo, que lá em cima eu fiz tudo. Essa parte é um pouquinho mais complicada, porque você vai contra o tempo. Só matar aquele traidor e já ativar a porta. Vamos lá, agora a gente tem que correr. Ativa, corre, desce a escadarvidão e mete o pé. Beleza, passamos. O caminho fechou então. Provavelmente o evitador aqui, a chave da ponte. A gente quase esqueceu para trás. Deu alguma coisa? Provavelmente uma poção. Não, não deu nada. Melhorar a arma. Só deu informações. Beleza. Seguindo aqui. A próxima parte. Com certeza essa parte aqui é mais difícil. Eu ganhei uma bomba de fogo, já ganhei outra bomba de fogo. Quando o jogo está dando muito item assim, cara, você pode desconfiar. Eita. O parceiro matou sozinho. Valeu, parceiro. Ó, me deu mais uma poção. E uma chave. Deu muito item já no começo do jogo. Vai lá, parceiro. Torço por você. O parceiro está perdendo, hein? Caralho, perdeu. Vamos embora, depois a gente resolve isso. Sai dessa aranha chata. O ogro lá, pensa que eu não vi ele, mas vamos meter bala. Vamos pular na aranha ali. Fechada. Não sobe. Então é para lá mesmo. Tem uma leve impressão que essa arma ficou um pouco mais rápida, mas não ficou porque eu não consegui acertar três tiros nele de uma vez. Eita, aqui vai ser complicado, hein? Concentração. Vai ficar tirando, não dá certo. Real time. Caramba, eu já vou ter que usar poção. Acabei de usar poção e tomei um tiro, hein? Concentra. Isso, mais um tiro ele já era. Concentra. E como eu falei, à medida que a gente vai passando vai aparecendo inimigos mais difíceis. Vai ficando cada vez mais difícil. Temos a chave, ótimo. Ah, tem uma porta ali que a gente tem que ativar a switch. Esse switch? Sim, é aquele switch. Mas vamos ver que ele tem pelo direito aqui. Sim, não. É só vingança. Parece que não dropou nada. Vamos ter que voltar lá, destruir aquela arma, ativar o switch e subir correndo. Só dar uma revisada aqui. Certo. Por lá mesmo. Vamos lá. Muita calma. Vamos agora. Agora a gente sobe. Vamos rápido. Pula, sobe e corre. Já era. Time exato. Tem um switch aqui. Um switch para voltar. Eita, aqui vai ser complicadinho, hein? Vou usar a poção antes que... Fazer o poção e a bomba à toa. Beleza, foi quatro porque o parceiro tinha acertado um tiro nele. Não tenho nada para atravessar ali. Eita, acertando o portal sem querer. Bom... Gente, vamos ter que subir de novo, né? Será que não temos solução? Tem uma fase aqui embaixo para descer. Morre. Pegou o Levitator aqui. Não sobe, né? Vai ter que ser pela ponte mesmo. Eu já vim, vim à toa, vim de novo à toa. Só perdendo tempo de gameplay. Mas aguenta ele que está moindo. Sabia que teria que voltar para essa porta. Bom, a gente pegou o Levitator, né? Vamos, então, achar um over para usar ele. Às vezes eu dou essa paradinha depois da corrida, quando muda de tela, para ver se não tem nenhum buraco. Não, não. Passou raspando ali na bundinha da aranha. Eita, matou um parceiro. Tranquilo que haverá vingança. Retornar aqui, né? Provavelmente... Começo do jogo. Começo da parte, né? A gente retornou. A parte que a gente não tinha ido ainda. Matando o traidor aqui. O parceiro já tinha dado um cheiro nele antes de morrer. Não adianta do meu lado. Opa! Parece que vai ser meio perigoso isso aqui. O cara morreu do que, mano? O cara deu alguma coisa aqui. Três pontinhos de vida. Vamos ver se a gente consegue ir. Tem umas plantas aqui chatas. Ou a gente mata elas. Ou são ótimas. Dá para ajudar bem. E uma bomba. Nada escondido aqui. Hum... Reptador aqui? Exatamente. Sabemos que tem uma aranha nele. Então vamos... Com cautela. Precisamos de uma chave? Temos a chave? Não. Concentrar um pouquinho que a gente mata esse ogro roxo. Beleza. Agora temos a chave. Temos bombinhas. Vamos ver aqui. Eita! Mas até o parceiro pensando que era um traidor. Vamos lá, parceiro. Bom, o único caminho agora é aqui, né? Seguindo aqui pela esquerda. Agora temos a chave da ponte. Para trás, creio que a gente já fez tudo. Para trás fizemos tudo. Então vamos seguindo aqui. O Hugo Vermeer aqui, tenta parar a gente, quase consegue, usar a poção, porque vai aqui. É, temos abelhinha para a gente usar lá embaixo. Então, por enquanto, aqui é o caminho, mas viemos à toa. Bater na parede aqui, igual a idiota. Vamos seguindo. Tem um traidor lá em cima, nada escondido aqui. Opa, vixe, nem vi. Nem vi, mas a arma morreu. Um traidor ali, né? Esse como está em outra tela, dá para a gente mudar de tela, ele morre fácil. Não deu item nenhum. Morre fácil, mas morre à toa também. Nada de frutífero no jogo. Beleza, aqui a gente tem que usar abelhinha, né? E agora a gente vai lá por cima. Retornar pela esquerda, a gente sobe aqui e sobe a escada ali. Perfeito. Eu creio que essa é a última parte do game, né? atrás do game não, da fase. Já pegamos uma partinha complicadinha aqui, rapaz. O parceiro não acertou nenhum tiro nele. E eu tomando tiro no peito, velho. Vamos que vamos. Um monte de escada, hein? Vai ser meio complicado mesmo. Um traidor ali. Mais fácil. Vê que tem que ir por baixo. Não, né? Vamos ajudar o parceiro a matar aquele ogro vermelho lá. Beleza, valeu parceiro. Temos junto. Uma bomba de fogo. Nem vou traduzir o que você está falando, não. O que o safá já está demorando demais. Nenhum item escondido. Nada escondido também. Então, vamos voltar, né? Ali a gente vai precisar de uma... Vamos limpar a minha ali, mas a gente vai precisar de uma... Pelo menos não pegou. A gente vai precisar de uma abelha explosiva. Mas quando eu voltar, pelo menos, o caminho já vai estar limpo. De qualquer forma, é um procedimento que a gente tinha que fazer, né? Bomba de fogo. Nunca coisa que eu tenho. Seria impossível subir, né? Vamos... Retornar mesmo e achar essas... Abelhas. Não vai atravessar a parede, né? Será que a gente vai ter que voltar essas escadas tudo? Aí fica meio complicado. Pra lá... É, creio que será por aqui. É sim, porque é o Ogro Verde ali que dá as abelhas, né? Vê que o Traidor dropou aqui. Enquanto não vamos ali não. E aí, parça. Poção. Valeu, mano. É nóis. Fica aí na chuva. Ó, louco. Esse tem uma metranca, velho. E ele é mais resistente, hein? Esse tava super protegendo as abelhas. Hum... Bomba de fogo. Eita! Vixe! Vixe! Aqui eu vou ter que correr, hein? Vamos ver o que o parceiro vai dar lá, né? Isso! Deu o Levitator. Mas tem algo ali embaixo. Algo útil. E aí, parça. Não deu nada. Dá pra usar o Levitator aqui, né? Hum... A chave da ponte. Simbora. Aqui em cima a gente já foi. Não sobe mais ali. Não tem que ser pela escada, né? Eita! Devagar aqui. Se cair, a vida vai ao zero. Bom. Solução aqui. Agora é correr, né? Só medir a distância aqui. Vamos ver se não tem nada pra trás, que eu acho que aqui é caminho definitivo, né? Hum... Esquecendo a luta aqui, cara. Ainda matou o meu parça, mano. Morre, trailer. Morre, trailer. Voltei à toa. Cara, não deu nada. E nada escondido. Eu acho que na próxima fase, pelo jeito que tá demorando, já que agora deu uma enrolada, mas... Fora isso, mesmo assim, tá demorando. Dá uma corrida mortal aqui agora. Concentração que agora é por tempo, velho. E aí, passamos. A chave da ponte a gente pegou, né? Hum... Isso aqui eu ativo ali embaixo, hein? Com as abelhinhas que a gente pegou, a gente vai ter que voltar lá atrás, cara. E eu vou ter que ativar aqui de novo. Pelo jeito que tá demorando, cara. Assim, a gente fica meio perdido no caminho, né? Porque a gente não é um pro nesse jogo. Pelo jeito que tá demorando, a gente vai ter que fazer a outra parte em duas partes, velho. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Bem longo mesmo. A gente tem que descer ali, pra baixo daquele lugar. A gente tem que descer ali, pra baixo daquele lugar. Será que é por aqui? É... por aqui sim. Como o caminho já tá limpo, né? A gente tá com as abelhas, agora é só ir lá e destruir. Vamos embora. Vamos voltar. Vamos voltar. Caminho liberado. O vídeo tá ficando tão longo que eu tô ficando até cansado de falar aqui, cara. um pouquinho mais rápido, que pra baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem que correr e já voltar de uma vez, dar um toque para trás, para ele subir e passar essa parte bem rápido. E agora abrimos a passagem, vamos matar o traidor aqui, menos um traidor. Tem algo aqui embaixo, escondido? Ah, parece que não. Nada além de plantas para amortecer a queda. Vamos ver o que esse cara tem para a gente. Tem a minha chave. Está ótimo. E a chave da ponte eu vou ter que deixar para trás. Não temos outra solução. Uma bomba de fogo. Quer dizer que a fase continua para baixo aqui. É, vamos ver só. Eita. Espere, pegue essa arma que é mais poderosa. O que vocês estão querendo? Obrigado, amigo. Ó, me deu uma arma mais poderosa aqui. Ó, o fim da fase? Só continuar e já é? Hum, essa aqui é só segurar o B aqui e ela já atira direto, cara. Não precisa ficar apertando o B. Já ajuda bem. Valeu, parça. Olha, é bem mais rápido. Eita. Calma aí. Calma aí. Aqui. Certo. Como pegamos uma chave ali, né? Usando o Levitator com o Parse. Tem um Ogre ali. Daquele Ogre mais forte, né? Da metralhadora. Ele não é o roxo, né? Ele é o azul. Até agora a gente já encontrou... Calma aí. Quando ele morre. A gente já encontrou o verde, o vermelho, o roxo e o azul. O azul dentre eles é o mais forte. Todos o mesmo Sprite. Só está mudando a cor. O que apareceu de inimigo diferente aqui foi os traidores, né? E os aliados soltos, né? Que eles ajudam a gente a matar os traidores. Eita. Achei que era um traidor. Foi mal, parça. Vamos continuando aqui. Mais um Ogre. Mais um Ogre. Azul, né? Achei que dava tempo de pular. Onde é que a mulher ali em cima? Mata esse Ogre aqui que a gente já... Estou olhando para a mulher e não está reparando o Ogre. Vamos aí, o Ogre que você já morre agora, velho. O Ogre. Vamos lá. E agora? Ele não sobe? Hum, mas eu trouxe o Levitator. Aqui não Aqui eu acho que vai Beleza, nenhum item Aquela mulher eu acho que é o fim do cenário É do inimigo não Quem é você, o mamão? I am Eu estava esperando você Você realmente forte O que estou fazendo aqui Isso aqui é do Floresta do Poder Você tem que ir Para o cemitério de todos Onde eu irei achar cemitério Bom É isso aí galera Essa é a nossa gameplay Mais uma segunda fase Partiremos para a outra fase Aqui é o Sarlac falando É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado Para quem assistiu Valeu aí galera Tamo junto É nóis FUN Obrigado Tchau.